O assunto de hoje, gente, vai ser bem rápido, tá bom? A respeito, aqui a gente vai tratar de um Peugeot, mas serve para qualquer carro, tá ok? Mas em específico o Peugeot, gente, por causa da mangueira do retorno dele, que sai do radiador e vai direto para o reservatório. E antes você tem a válvula termostática que faz a intermediação dessa troca e fluxo de água, tá bom? Vou virar aqui a câmera para vocês verem melhor. É aqui, gente, aqui fica a válvula termostática, aqui no meio fica a mangueira e aqui a água retorna para o radiador, para fazer o resfriamento e aqui a mangueira do retorno, sai do radiador e vai para o reservatório, tá ok, galera? Qual é o problema daqui, gente, que eu estava tendo? Esse carro aqui, gente, pela manhã, mesmo com o motor frio, você abrir a tampa, ele sai a pressão do sistema, tá bom? Eu já coloquei vídeos aí no canal, gente, explicando sobre tampa. Toda tampa de arrefecimento, ela segura até uma certa pressão e passou essa pressão, ela libera um pouco de ar, tá bom? Mas ainda ela mantém pressão para fazer com que o fluxo de água seja forçado para o cabeçote, tá bom? Para o carro não ficar seco e nem ter ar no sistema. Tá ok, gente? O que que ocorre, gente? Quando o motor esfria, gente, ele tem que perder a pressão que fica no sistema, tá bom? Essa pressão aqui tem que ser sanada quando ele está frio, ou seja, motor quente, ele começa a se elevar a pressão interna, tá bom? Ele frio, ele tem que perder essa pressão, tá ok? O que que estava acontecendo aqui, gente? Já estava vazando pela válvula e a gente já tirou ela e já fez o teste de válvula. E o cliente já se queixou dessa pressão que fica no sistema, tá bom? Então a gente já tirou a válvula e já fez o teste dela, gente, para ver como que está a vazão dela. A gente já tem vídeo também no canal, vou ver se eu até encontro e coloco aí para vocês, tá bom? E falando a respeito de válvula, que toda válvula, embora motor frio ou quente, ela tem um pequeno dreno, que é uma pequena vazão que ela já tem. Para o motor frio ou quente, ela vai passar essa pequena vazão. Para que, gente? Quando o carro estiver em descanso, tá bom? Ele manter o nível do arrefecimento por igual, tá bom? Conforme ele vai esfriando, ele vai mantendo esse nível, tá bom? Embora esse carro não apresentava fervura e nem aquecimento no sistema, porque a válvula ainda abria, porém o dreno dela está entupido, tá bom? Eu vou mostrar um teste bem simples, que vocês podem fazer simplesmente soprando na válvula. Vamos ali que eu vou mostrar para vocês agora. Galera, aqui já estamos. Essa aqui é a válvula velha, tá bom? Daquele Peugeot. Se você soprar no bocal para cá, ele não tem passagem de ar, nenhum fluxo, nenhum mínimo, que é o que tem que ter, tá bom? Olha, para vocês notarem. Você sopra, não passa nada. Já esse daqui, olha. Olha. Tá bom? Ele tem que ter, gente, essa passagem mínima para evitar aquele excesso de pressão. Conforme o motor vai esfriando, tá bom? Ele vai saindo essa pressão, porque ele vai circulando o líquido pelo sistema e vai devolvendo todo o líquido e tirando aquela pressão interna que fica dentro do cabeçote com a fervura da água, tá bom? Já essa daqui, gente, ela já tem umas porosidades, tá bom? E essa porosidade, gente, essa sujeira que vai gerando, ela vai entupindo o dreno, que é um pequeno dreno. Eu já expliquei o porquê desse dreno aí no canal. Vou ver se eu acho o vídeo e coloco aqui para vocês, tá bom, galerinha? Então fica só uma dica aí para vocês prestarem atenção. Isso daqui gera pressão no sistema, tá ok, galera? Tem um vídeo também explicando sobre tampa de arrefecimento e a função da tampa, tá bom? E fica só essa pequena dica aí para vocês não ter transtorno aí com pressão, mesmo com o carro frio de um dia para o outro, tá ok? Tá bom, tá bom?